Olá pessoal, Tônio Rodrigues, Além da Notícia. Esta semana eu gravei uma série de comentários para a Rádio FM Cultura de Teresina, alguns feitos até ao vivo, falando sobre o Carnaval, a história do Carnaval, o rádio, teve o Dia Mundial do Rádio, e no tocante ao rádio nós tratamos sobre duas questões que eu considero muito importantes para o momento que nós estamos vivendo hoje. Primeiro, a história do fundador verdadeiro do rádio, a pessoa que verdadeiramente criou o rádio, que era um brasileiro, um padre do Rio Grande do Sul chamado Landel de Moura. Tem inclusive um livro aqui na estante sobre ele, e li e reli várias vezes esse livro para tentar compreender melhor o contexto da época em que ele viveu, as circunstâncias da própria tragédia pessoal do padre Landel de Moura, porque inventou um dos maiores avanços tecnológicos da humanidade, mas não recebeu nenhum crédito por isso, pelo contrário, o crédito pertence a uma outra pessoa. No outro lado, nós tratamos sobre o rádio como a força que ele continua tendo na área de comunicação, que ganhou ainda mais com o surgimento, com a propagação da internet, através dos apps, dos aplicativos, onde você coloca a rádio, onde você quiser. Você coloca um aplicativo na internet, baixa o aplicativo para transmitir o som da rádio, e você pode estar em qualquer lugar, como nós estamos aqui agora falando para o YouTube, podemos estar falando para Autos, para Teresina, para qualquer cidade do Piauí, do Brasil ou do mundo. Então, são dois avanços formidáveis no tocante ao rádio. Com relação ao padre Landel de Moura, detalhando aqui, a história é a seguinte, ele fez o seu primeiro experimento sobre transmissão de ondas sonoras, através do rádio, em 1894. Ele transmitiu oito quilômetros em linha reta a voz humana, de um ponto a outro. Somente quatro anos depois, é que o Guglielmo Marconi, patrocinado pelo governo britânico, que recebeu o aval da Rainha Vitória, a Era Vitoriana, todos sabem, foi fundamental também para a humanidade, e transmitiu sinais telegráficos. Quer dizer, muito diferente, quatro anos mais tarde, muito diferente, não transmitiu ainda a voz humana. Qual foi a diferença? Que o Guglielmo, italiano, inventou, ele recebeu apoio do governo britânico. A Rainha da Inglaterra e os empresários britânicos resolveram investir na patente daquele invento. Com relação ao padre Landel, ele procurou o governo do Rio Grande do Sul, não recebeu apoio, procurou a igreja, não recebeu apoio, muito antes, pelo contrário, procurou o governo brasileiro e não recebeu apoio, e também não recebeu apoio dos empresários brasileiros. Quer dizer, o avanço, a tecnologia, o estudo, a ciência, nada disso ganha qualquer importância no Brasil, marcado pelo obscurantismo ali no final do século XIX, começo do século XX. Somente muito tempo depois, em 1904, é que ele conseguiu patentear o seu invento. Agora, por quê? Porque a igreja iniciou uma campanha contra ele, a igreja católica, os fiéis católicos, padres católicos, bispos católicos da época, dizendo que suas invenções, suas descobertas, suas pesquisas, seus estudos, eram bruxaria. Ele tinha um pacto com o demônio, eram coisas demoníacas. Quer dizer, inventar o rádio, transmitir a voz humana, transmitir música, transmitir educação, comentários, política, notícias, análises, seria coisa do diabo. Imagine só o nível do obscurantismo que impede o Brasil de avançar. E aí a gente traz para cá, para o dia de hoje, quer dizer, para essas narrativas políticas que a gente vê todos os dias, esses elementos obscurantistas, medievalistas, construindo narrativas para fazer com que o país não avance. E as pessoas precisam se libertar. O rádio, na época, seria uma forma de libertação. E por isso mesmo é que muitos daqueles que faziam, controlavam a igreja, eram contra o avanço da tecnologia, eram contra o surgimento de um invento que pudesse propiciar às pessoas a condição de se libertar. Porque quando você se informa, quando você sai do isolamento, o Eibos Oz, que é um dos grandes pensadores da modernidade israelense, ele diz que a única forma de você combater o fanatismo, seja ele religioso, seja ele político, é tirando as pessoas do isolamento. Quer dizer, oferecendo a elas a condição de receber a informação, de dar a informação, de participar das discussões de natureza política. Sem isso, não há como sair do isolamento. E o rádio tinha essa força, que foi vista rapidamente pelos pensadores da política, da própria igreja, que fazia parte, praticamente fazia e ainda faz da política. Quantos padres hoje não são arreglados pelos governos municipais, pelos governos estaduais, e são completamente manietados para realmente fazerem o que querem prefeitos, governadores, vereadores, enfim. Pastores também, de uma maneira geral, essas pessoas têm um aspecto obscurantista que vai completamente de encontro ao que prega verdadeiramente a religião. Quer dizer, eu estou falando aqui de pessoas, não estou falando em si da religião. Elementos que se deixam levar pela situação de obscurantismo, de medievalismo e de sectarismo. Isso é muito ruim para a humanidade, é muito ruim para a sociedade brasileira, principalmente para a sociedade brasileira. Então, a história do rádio, ela se resume a isso. Quer dizer, ela se resume ao invento brasileiro, que não foi patenteado como invento brasileiro, e que foi o Gugliel Marconi, que era um italiano, ele fazia uma situação completamente adversa. Quer dizer, fazia o seu trabalho lá e o padre Landell aqui. Quer dizer, eram dois inventores distintos, e num mesmo momento, mas um recebeu o apoio, o outro dão, e o rádio só chegou no Brasil efetivamente em 1922, nas comemorações do centenário da nossa independência. É isso aí, nosso vídeo de hoje. Se você gostou, deixa o seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações do sino para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo novo. Grande abraço, muito obrigado. Tony Rodrigues, além da notícia. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus